Música Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Quem chama as rosas Ah que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai De mim E as vi Para ver os meus Os tristões E quem sabe sonhar os meus sons O perfume O perfume O perfume O perfume O perfume Ou O perfume O perfume Música Que chame as rosas, ai que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir para ver os meus olhos que estou E quem sabe sonhava os meus sonhos Por fim Por fim Por fim O perfume que roubam de ti O perfume que roubam de ti